Em geral, quando é uma coisa de infraestrutura, a gente olha menos, né? A gente tende a olhar e conhecer mais o que está ali na ponta, conhecer o OPEX, conhecer as funcionalidades de qualquer coisa digital. Mas a identidade digital, quando a gente foi fazer a pesquisa, a gente viu que ela tem sido muito falada pelo Banco Mundial, por exemplo, por órgãos internacionais, a importância dela. Mas como tudo que envolve o digital, como quase tudo na vida, deve ter seus benefícios e desafios. Mas quais são eles, né? E como eles se relacionam com o sistema financeiro em específico. Porque a identidade digital não está relacionada só necessariamente à funcionalidade financeira. Mas quais são os benefícios e desafios em geral e em específico para aplicações financeiras disso? Primeiro tem que dar um passo lá atrás mesmo, né? Para a gente entender qual é o tamanho do negócio. Primeiro que você parte de uma ideia de oferecer uma identidade oficial para alguém, né? Olha o valor que isso vai ter. A parte específica do produto financeiro é um pedaço disso. Você tem que entender que pegando, assim, uma parcela muito grande das crianças no mundo inteiro com maior peso em países em desenvolvimento, não foram registradas. São um pessoal que está meio que à margem de uma série de serviços públicos e de uma série de possibilidades desde o nascimento. E que depois tem uma dificuldade muito grande de se inserir. Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando de uma maneira mais macro. O que significa se inserir? Se inserir significa você poder ter acesso às redes de auxílio, receber benefícios de todas as naturezas, para impacto social, você poder ser enquadrado dentro das políticas de saúde, inclusive de imunização, né? Dado que a gente está vivendo essa situação agora, também tem um corte muito relacionado com isso. Tem, claro, uma dimensão de inclusão financeira que a gente não pode esquecer, mas também tem outras políticas como transporte em outros países de uma forma mais agressiva com a imigração, que dependem muito dessa situação. Então, quando você vê, no final das contas, além do óbvio cruzamento que você enxerga, né? Com serviços mais básicos, como telefones, celulares e internet, você tem uma ideia de crescimento, de possibilidade de canais para prestação de serviços, que dependem desses sistemas de identificação para que eles possam chegar. Então, quando você fala de identidade digital, e a gente vê, obviamente, uma série de problemas com relação à falta de você ter uma identificação dessas pessoas, você tem ganhos de eficiência e de conveniência que podem gerar bilhões e bilhões de dólares de economias mesmo, né? Na prestação desses serviços públicos. Isso é algo que está todo mundo se preocupando bastante, dado que agora isso virou uma possibilidade concreta, né? Então, você vê uns usos em múltiplas frentes para você poder gerar essa situação. Então, quando você olha dessas transferências de rede de segurança aos pobres, se você tiver uma identidade, e a gente viu qual foi a dificuldade, por exemplo, de fazer o cadastramento agora via o Caixa Tempo. Se essas pessoas já tivessem todas com as suas identidades digitais, esse custo já teria sido absolutamente amortizado e seria muito mais rápido esse movimento. Então, tem uma demanda de identidade para que ela possa viabilizar esse setor transacional, interoperável e portátil. É muito interessante ver isso. Agora, óbvio que tudo que tem algo positivo também tem algo negativo. No final das contas, quando a gente olha, né? Vai melhorar, provavelmente, o acesso a serviços de saúde, porque você vai conseguir identificar as pessoas, fazer uma política de cobertura mais nacional, mais ampla, mais universal. Então, você vê vários países, a gente levantando a pesquisa, e a Índia sempre aparece. A ideia é de você ter planos de saúde nacionais, para você autenticar quem são os beneficiários. Com o sistema de identidade digital, muito mais fácil, muito mais tranquilo de você identificar a pessoa e você saber qual o perfil de cuidado que essa pessoa precisa. A mesma coisa com rede de segurança social, de seguridade social, que a gente também tem falado muito. Tem um lado específico, a gente fala um pouco menos aqui no Cashless, mas que a gente também tem que chamar a atenção, que é o lado de governança. Quando você olha para sistemas de identidade digital, você está olhando sempre para uma situação onde você reduz os espaços para que você possa ter corrupção. Dado que você tem protocolos de autenticação, as pessoas que vão estar identificadas com esses protocolos, você tem todo o track record, a identidade de todos os movimentos e quem fez esses movimentos. Fica mais difícil se corromper. O problema disso, como eu falei antes, a gente ainda não pensou de uma forma mais macro como é que esses riscos relacionados ao ambiente digital funcionam. A gente está começando a lidar com fraudes, com roubo de identidade. Naturalmente, se você tem essa identidade digital, isso pode ter um potencial, sim, de aumentar esse perfil de problema, esse perfil de risco. Vazamento, violações de privacidade, roubo de identidade, tudo isso, no final das contas, são riscos que aumentam a partir do movimento de digitalização. Mas, pelo que eu estou entendendo, no mundo inteiro, as pessoas estão enxergando a identidade digital com muito mais benefícios do que riscos. Então, é esse o cenário que a gente está vendo. A gente tem um cenário de inúmeros benefícios e já um perfil de riscos aparecendo aí no cenário. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti